Em sala, todos atentos na aula, ao invés de matemática, português, história ou geografia, a matéria do dia pertence à Defesa Civil. Assunto, prevenção e educação ambiental, a iniciativa faz parte do projeto Defesa Civil nas Escolas e visa fazer com que os jovens aprendam sobre o sistema de alerta em caso de chuva forte e que em casa compartilhem os conhecimentos adquiridos com os familiares. A Defesa Civil é tão importante quanto o português e matemática, porque são crianças que não apenas estudam, mas também vivem nessas áreas de risco. Então o que nós queremos fazer é construir uma nova geração, a partir desses multiplicadores, uma nova geração consciente do papel que cada um de nós temos, governantes e cidadãos, para a construção de um mundo melhor, de um planeta sustentável, para a redução de risco de desastres. O projeto contempla cinco módulos de ensino em todas as 42 turmas, uma turma vinculada a cada OPC, que são as nossas unidades de proteção comunitárias. Até o início do verão, o projeto deverá atender mais de mil alunos de pelo menos 32 unidades escolares de toda a região serrana do Rio. Escolas de Nova Friburgo já estão recebendo os agentes. Unidades localizadas em regiões consideradas vulneráveis às chuvas têm prioridade no projeto. Nesta escola, no bairro Vila Nova, os alunos já aprenderam bastante coisa. É bom a gente prevenir, sair de casa quando é ser ano tocar, cadastrar lá no site da INEA o celular para receber mensagens. A gente tem que se cuidar, né? Porque a vida é importante. Para o diretor da unidade, que teve a casa destruída na tragédia de 2011, a iniciativa é positiva. A gente sabe que esses eventos climáticos, eles vão ser uma constante daqui para frente, devido às mudanças em todo o planeta. Então, a partir do momento que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros se propõem a treinar esses alunos para enfrentar esse tipo de desastre climático, nós estamos nos preparando para que isso seja minimizado. E esses alunos, eles não somente vão aprender aquilo que é exposto a eles, como vão replicar nas suas famílias, junto aos seus vizinhos. E isso é muito importante para a nossa comunidade. São conhecimentos teóricos, mas também atividades práticas, com atividades lúdicas, com ação de histórias, que irão culminar no mês de novembro com o nosso módulo de atividades operacionais. Onde nós estaremos nessas escolas preparando os alunos, os professores, os funcionários, os diretores para o grande exercício simulado de desocupação das escolas, que será realizado no dia 29 de novembro, por ocasião da celebração do Dia Estadual de Redução do Risco de Desastres.